Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Nietzsche Notícias. A Universidade Tiradentes sediou a competição de atletismo da terceira etapa dos Jogos da Primavera. O atletismo é considerado um esporte de base, pois sua prática reflete os movimentos essenciais do ser humano, como caminhar, correr e saltar. As competições dos Jogos da Primavera nesta modalidade foram realizadas na pista de atletismo da UNIT, divididas em provas de pista e campo, com a categoria juvenil, atletas entre 15 a 17 anos. As provas de campo são provas de lançamento, arremesso e saltos, e as provas de pista são as provas de corrida de velocidade e corrida de meia velocidade. Para alguns, o objetivo é participar mesmo, outros que se dedicam mais, treinam, lógico que esses vêm com o objetivo de ganhar. E eles também têm o objetivo de viajar, porque a competição dos Jogos da Primavera também classifica para os Jogos da Juventude, que é uma competição escolar a nível nacional. Tem também esse objetivo. E há o objetivo também social, de participação, e eles também vibram nisso. Cerca de 600 alunos atletas, de um total de 20 unidades de ensino das redes estadual, municipal e particular, participaram dessa etapa. E nessa edição, as competições foram divididas nas categorias masculina e feminina. Rian Ribeiro já participou de 12 competições de atletismo. Em todas, levou a medalha. E na determinação de sempre, apesar do nervosismo, o seu objetivo não foi diferente. Comecei a treinar em janeiro e agora eu comecei a ganhar por conta da minha dedicação, a medicação de várias coisas e passei a ter êxito no esporte. Deixei agora o atletismo. Seu professor e treinador acompanhou tudo de perto. E mesmo sem saber do resultado, frisa o fator mais importante de uma competição. Sim, a gente frisa muito a atividade física, porque querendo ou não é uma coisa que disciplina o aluno, ele se dedica a uma coisa assim mais incentivador. Aí cada um no seu treino dia a dia, porque lá no Colerimento a gente preza muito pela disciplina de cada um. Foram sete voltas e meia, que equivale ao percurso de 3 mil metros. Foi cansativo, mas conquistou a medalha de ouro. É muito bom e saber que tem atletas de alto rendimento em outros estados faz com que a pessoa se motive cada vez mais a treinar e chegar ao nível deles. Pois quando chega em um estado, a pessoa ganha aqui com facilidade, só que lá não vai ganhar tão fácil assim. A pessoa busca sempre melhorar cada treino. Rian Martins teve seis chances de saltar o mais longe possível. E o foco foi dar o seu melhor. Desde criança eu sou meio agitado, sabe? Aí foi um medo de minha avó me colocar em um esporte, em caso dois esportes, para não acabar um pouco da minha energia. Então, esse esporte aqui me ajudou bastante a emagrecer, porque eu era bem gordinho, entendeu? Aí já me ajudou mais na saúde e em várias outras coisas. Treinamento tanto é físico, também como psicológico, né? Trabalhamos na escola, na praia, tanto a parte física. Temos uma coordenação que também trabalha para ver as notas dos alunos, que é importante. Eles são atletas e também são um cidadão de bem. Cada medalha conquistada são pontos acumulativos para as escolas participantes. E os que mais se destacarem têm chances de competir em nível nacional. Marília participou pela última vez dos Jogos da Primavera. Agora, a sua meta é seguir a carreira como atleta. Eu me preparei o ano todo. Tive outras competições aqui dentro e lá fora. Mas essa era a principal em foco para todos que treinam comigo e para todos que vêm competir para valer. Esse é o foco da competição, é ir para fora e tentar algo melhor. A torcida estava bem animada e os responsáveis por isso foram os estudantes de graduação e educação física que vieram diretamente da Bahia para viver na prática a teoria aprendida em sala de aula. Como lá nós trabalhamos com a teoria, aqui nós estamos vendo e vivendo a prática. Isso faz com que a gente venha entender melhor um pouco do atletismo em prática. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri